Galera, beleza? Comprei aqui corda na chinesa aqui, ó compremos aqui, aliás o macho aí, o macho tá um bom tempo sem ver uma fêmea vamos ver a reação dele aí, ó tá um bom tempo ele sem ver uma fêmea a reação dele aí, matando, massacrando eita compremos agora, agora em pouco, agora em pouco a fêmea e esses dois machos aqui, ó que estavam com ela aí eu separei eles vamos vender eles e peguei a fêmea e coloquei com esse aqui que tá um bom tempo sem ver a fêmea E aí E aí Viu? Chegou lá Tá me passando aqui minha hora agora Já veio, só o metade Aí Queria levar Não, você pegou a fêmea Não, você pegou o café Não, você pegou o café Não, eu pegou o café Não, não... Não, eu te dou um louco, Rafa É, tu vai levar a fêmea Estivagava à casa Tu? Tá bom Só vou deixar isso ali Vou levar a fêmea Vai lá lá, vai dormir Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Viu? Obrigado.